Olá meus aventureiros, tudo bom? No dia de hoje nós vamos continuar uma aventura, como vocês podem ver, eu já estou no meio do mato. A gente estava no Mirante do Inferno e agora a gente vai no São João e vamos mostrar um pouquinho para vocês como é a trilha. Já está vendo que está fechada, né? Se vocês quiserem saber como é a trilha até chegar aqui, daí vocês vejam o vídeo do Mirante do Inferno, que está incrível, viu? Porque é do Mirante do Inferno, a gente cai para a esquerda e agora São João, vejo vocês já. A gente está quase na base do morro, essa decidinha é mais chatinha, ela é bem íngreme e escorregadia, mas por isso que daqui para frente está melhorzinho. E aqui vai começar o trecho de escalaminhada, olha. E chegamos na verdadeira base, agora a gente vai se encordar para fazer esse trechinho final aqui, que é tipo uma escalada, escalaminhada. Vamos ver como é que eu me saio. Eu acho que aquilo foi uma escalada de segundo grau, a gente continuou o trechinho e depois pegamos uma trilha bem tranquila. Tem uma fenda ali que a gente vai subir por ela. E chegamos aqui no São João. Então, gente, eu estou muito surpresa, para ser sincera. Muito, muito, muito lindo. Vocês viram, teve mais um trecho de escalada. E, nossa, vale muito, muito, muito a pena. Não só pela trilha, mas também é de tirar o fôlego. E está vendo ali a guila do diabo? Tem alguém que acabou de conquistar o cume. A gente chegou aqui, eles chegaram lá. Dá para ver ainda muita gente ali no Mirante do Inferno. Os outros cumes parecem estar vazios. Ai, que lugar surreal. Olha, dá para ver o Deus de Deus ali na pontinha. Dá para ver Deus de Nossa Senhora, Escalavrado, Santo Antônio. Ai, você vem para cá, dá para ver garrafão. Dá para ver o Açú. Dá para ver o Açú. Dá para ver a agulha do diabo. Nessa direção daqui. O Mirante do Inferno para lá. E espero que vocês tenham gostado dessa aventura de hoje. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos que vão fazer essa aventura com você. Lembrando que essa trilha é junto com uma escalada. Ela é técnica. Então, exige equipamento de segurança. Se vier, venha com alguém responsável que já está capacitado. Enfim, você tem esses equipamentos. E se vier, também me manda fotinho. E é isso. Nos vemos de hoje.